Não toques a espéu, partiu-te a esta merda toda cá! É lutar um boquê atrás! O que é para ajudar? Para obviar a dor! Já está fora de ver! É parar ao que nos doutor! Sem que pudermos conter-te ao crime! Sem lutar toda impiedade! Há um boquê de nada! Os céus têm as regras! Para te bater na linha! Já se sentem com as regras! Já está fora de ver! E ganha mais também! A que não há mais de ver! E ganha mais de ver! E ganha mais de ver! Já está fora de ver! Já está fora de ver! E ganha mais de ver! A que não há mais de ver! É que não há mais de ver! E ganha mais de ver! E ganha mais de ver! Enquanto a chuva cai, para nós não faz o que? É alumnado, o mundo é grave! Vem-te ajudar a unhar a dor! Se esta forma de dar, entregar o que nos contamos Sem se poder discutir no crime Sem mostrar toda a indianade Faça o fim da arte, por os céus me que segue Para que me entenda linda, sempre em luz das amarras De dar sobrar de todos, ninguém que vai saber A que mal acreditar, que no meu destino temer A que mal acredita, que no meu destino temer A que mal acredita, que no meu destino temer A que mal acredita, que no meu destino temer Que mal acredita! Tchau, tchau.